Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Itapes para conversar com a delegada Fabiane Bittencourt e também com o tenente, o Veríssimo, da Brigada Militar. O que vocês podem ver nas imagens, nos últimos dias, um número assustador e até um pouco incomum aqui para a cidade, de casos de prisões e de abordagens, uma grande abordagem da Operação Golfinho em conjunto com a Polícia Civil, que resultou num número incrível de prisões em menos de uma semana, duas semanas no máximo. A gente vai conversar um pouquinho com eles, começar aqui um pouquinho pela delegada. Delegada Fabiane, no que a senhora atribui a esse movimento grande, inclusive de muita gente de fora sendo presa aqui em Itapes? Feijão, então, na verdade, essas apreensões que vocês estão vendo aí nas imagens, elas foram fruto de prisões que foram efetivadas nos últimos dez dias aqui na cidade. Então, em reflexo dessas apreensões, foram tirados de circulação presos cinco indivíduos perigosos de fora do município, a maioria deles, que estavam em poder dessas armas e também desempenhando a traficância aqui na cidade. Essas apreensões, elas não são decorrentes das investigações da Operação Mano Jota, mas, com certeza, elas são consequência da operação. No momento em que a gente desarticulou a quadrilha que estava no monopólio do tráfico aqui na cidade, outras de fora do município acabaram migrando para cá para tentar se estabelecer e ocupar, então, esse campo que acabou ficando em aberto. Então, com certeza, essas apreensões foram decorrentes da Mano Jota. A gente percebe, pelas armas e, enfim, pelos objetos aí apreendidos, que, com certeza, esse material seria utilizado para praticar crimes mais graves, além do tráfico, além do tráfico de drogas, poderíamos ter aqui execuções, justamente nesse momento de tentativa de se estabelecer no tráfico, como aconteceu há um tempo atrás aqui no município, e talvez até alguns delitos de roubos para fins de capitalizar os grupos para permanecer na cidade. Então, essas apreensões, com certeza, elas acabaram inibindo a prática de outros crimes mais graves que poderiam vir a ocorrer em relação a essas armas que foram apreendidas. Na verdade, o que a gente tem hoje, a situação é que TAPES está disparadamente na frente de todos os demais municípios aqui da região, com relação ao número de apreensões e de prisões. Nós temos efetuado quase que diariamente autos de prisão em flagrante. As equipes da Brigada Militar da Operação Golfinho estão atuando aí na rua incansavelmente todas as noites e batendo naqueles pontos que são conhecidos, em conjunto, algumas vezes, com a Polícia Civil ou com o apoio também da nossa atividade aqui de investigação. Então, essa parceria, essa união que a gente tem aqui, que se estabeleceu da segurança pública, somado ao empenho dos nossos profissionais da cidade, aos profissionais que vieram de fora para nos auxiliar na Operação Golfinho, tem feito com que a gente tenha tido resultados animadores com relação às apreensões. Então, na verdade, a gente até esperava que, com a Mano J, a gente fosse ter um pouco mais de tranquilidade durante o verão, mas a gente percebe que não. Que, na verdade... Tem um número X de quantas pessoas foram presas? Cinco presos. Cinco presos. Cinco presos. Importante destacar que, desses cinco presos, a maioria deles era de fora do município. Eram todos indivíduos com alta periculosidade, indivíduos que já tinham uma vasta ficha de antecedentes policiais, pela prática de crimes de roubo, crimes de tráfico de drogas. Então, eram indivíduos que estavam estabelecidos aqui no município, nos últimos dias. Se eles não tivessem sido tirados de circulação, certamente, muito próximo, dentro de poucos dias, a gente já ia começar a ter homicídios na cidade. Um dos de cidade grande, e que, provavelmente, estabelecidos, trariam outros. Com certeza. Eles estavam chegando, eles ainda estão chegando. Mas, na verdade, graças justamente a esse empenho de inteligência, de investigação, muito importante da colaboração da comunidade, da nossa população, que hoje tem nos auxiliado muito, dando informações, avisando onde são os pontos de comercialização. Inclusive, teve uma das prisões, foi por uma denúncia. Praticamente todas as prisões que a gente desempenha são oriundas de informações que a gente recebe, tanto a gente quanto a Brigada Militar. Então, a participação da população é fundamental nesse desfecho. Então, hoje, a população de Itapes percebe que ela colabora com a polícia e ela vê o resultado daquela colaboração que ela prestou. Porque, efetivamente, a gente vai lá e averigua as notícias que nos são passadas. Então, isso é bastante importante de se ressaltar, que a nossa população continue nos ajudando, porque a gente realmente quer prestar um serviço efetivo para a comunidade. Essa parceria entre a Polícia Civil e a Brigada Militar já mostrou nos números, não somente nas prisões, mas nas anteriores, já que está dando certo. E o diferencial, acho que aqui de Itapes, é que é tanto a Civil quanto a Brigada um contingente pequeno. A gente vê cidades com contingente maiores, tanto na Civil quanto na Brigada, como Camacô, ou em algumas outras cidades que são maiores que Itapes, que não têm o mesmo número de apreensões ou algo do tipo. Você acha que essa questão também da Operação Golfinho, a gente vê as pessoas falando, a gente vê que está escancarado aí, barreiras, batidas, que têm tido resultados aí. Então, acho que esse apoio, essa parceria aí, que vem dando certo, e juntamente com a população dando denúncia, é o que diferencia dos demais municípios, dessa grande apreensão? É, praticamente que a Brigada e a Polícia Civil se tornaram uma única instituição. porque elas aprenderam, aqui na cidade de Itapes, a conversar. Então, nós estamos conseguindo ter o mesmo diálogo, a mesma língua, estamos trocando informações diárias. Essas apreensões foram resultado de abordagens. Então, é importante que a população se conscientize. No momento em que ela está sendo abordada, outras pessoas também estão sendo abordadas, e, de repente, pessoas que estão portando armas, estão portando drogas, objetos ilícitos que podem vir contra o cidadão. Então, é importante que as pessoas entendam. Nós estamos com as patrulhas, isso aí não é só à noite, de dia também o nosso efetivo está abordando, está tentando identificar pessoas de fora. E é nessas abordagens, nessas revistas, que a gente consegue fazer essas apreensões. Isso graças à garra dos nossos policiais, tanto militares quanto civis, que estamos dando um freio na criminalidade aqui em Itapes. Não é fácil, dá para ver que a criminalidade está cada vez mais se voltando para as cidades, principalmente na cidade pequena aqui de Itapes, mas a gente não vai se entregar, a gente vai continuar trabalhando. Teve a Operação Mano Jota, que foi um sucesso, em termos de apreensão de número de prisões, mas a gente vai continuar, nossos efetivos, até o final da Operação Golfinho, com esse contingente, e depois dela, com nossos guerreiros aqui, nossos policiais orgânicos aqui, vamos continuar também atuando bastante nessa questão aí do tráfico de drogas e da criminalidade. Você acha que isso aí é uma resposta para o tráfico, e até para quem vê de fora que Itapes não é um lugar seguro para eles? A gente já tem dado esse recado já há bastante tempo, né? Toda apreensão, toda prisão que a gente efetua, a gente tem avisado. A gente está aprendendo, a gente vai aprender, é só uma questão de tempo, muitas vezes. Então, aqueles indivíduos que estão aqui, que se estabelecem, que têm vindo se estabelecer aqui, na realização de crimes, eles sabem que aqui a polícia efetivamente desempenha o seu trabalho, e a prisão é só uma questão de realmente, de tempo para apuração e formalização de prova, ou da realização de um flagrante, né, para ser efetivado. Então, essas pessoas aqui, com certeza, não vão ter vez. E a gente é muito cobrado, muito solicitado pela população, algumas pessoas que se sabe, né, que vêm praticando delitos já há algum tempo aqui no município, e a gente tem noção, tem consciência de tudo, tem conhecimento, né, de tudo o que acontece. As pessoas estão sendo investigadas. Estão sendo investigadas, exatamente isso. Estão sendo monitoradas. A gente tem o conhecimento de tudo o que acontece. Acontece que a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, de etapas, de tempo, de trabalho de investigação, muitas vezes, né, juntar o efetivo, organizar, mas o trabalho que tem que ser feito, ele tem sido feito e vai continuar sendo feito. Então, isso é importante que se diga, né, que as pessoas que querem continuar no crime, tudo bem, podem permanecer, mas que também vai chegar o dia delas, né. Quantidade de valores, tem valores exatos? Quantidade de dinheiro só nesse... Esse aqui foi apreendido nos últimos quanto tempo? Uma semana? Foram dez dias. Dez dias. A maioria das apreensões nessa última semana. Nessa semana específica, a gente não passou um dia sem flagrante, né, durante a noite, madrugada. Então, aqui, as equipes da Polícia Civil, da Brigada Militar, têm passado as madrugadas empenhadas nesse trabalho, porque não é simplesmente ir lá na rua, abordar e prender. Depois de todo o trabalho que é feito lá, se vem para a delegacia, se formaliza, se documenta, né, é condução de preso, enfim, é depoimentos. Então, normalmente, uma prisão que se faz em pouco tempo, depois se leva ali horas para se conseguir formalizar. Até porque a gente aqui, as nossas polícias, a gente é efetiva, mas a gente também trabalha dentro da lei, dentro do que é certo, dentro do que é correto, né, dentro da Constituição, enfim, né, de toda a legislação que envolve esse tipo de trabalho. Então, a gente procura sempre resguardar a integridade, os direitos de quem é preso, mas a gente está fazendo o nosso trabalho, que também é, principalmente, é respaldado pela lei. Então, essa parte de formalização, documentação, ela é também desgastante. Então, as equipes, elas têm praticamente que todas as madrugadas aí trabalhado, né. Então, a gente, às vezes, pede a compreensão da população. Muitas vezes, né, chega de manhã que o plantão está lotado, às vezes... É importante o pessoal entender o porquê também, que às vezes só é feito pela manhã o BO, né, ou só no horário X, é pouco efetivo e o trabalho não é de oito horas aqui, né. O trabalho vira às noites. Exatamente. Tem muitos colegas que estão trabalhando durante a madrugada e depois chegou aqui nove horas e saguão cheio de pessoas para registrar e seguem firmes, né, no registro de ocorrências e nas demais diligências de formalização, né, da documentação toda que a gente tem aí para instruir. Então, isso é importante, né, o empenho do nosso efetivo, do nosso pessoal. E eu destaco isso também como um ponto determinante para essas prisões, para essas apreensões. Hoje, as nossas equipes, tanto locais, quanto as equipes do pessoal de fora, que têm vindo nos auxiliar, eles não estão descansando, enquanto não tiram um de circulação durante aquela madrugada, né, não conseguem localizar aquela denúncia que foi realizada, não descansam, né, eles vão em busca mesmo e isso é determinante, né, como eu disse. Porque o policial, ele pode simplesmente fazer aquilo que é o rotineiro, o cotidiano, que não vai gerar mais trabalho, porque isso gera muito trabalho para o policial, mas não é assim que está acontecendo, né, que todo mundo está engajado em se buscar, né, um resultado. Nós também aqui da coordenação, né, a gente mesmo também é madrugada, toda madrugada trabalhando, resolvendo, enfim, documentando, e no outro dia aqui também tem que continuar o trabalho. Então, com certeza, isso aí é fruto tanto da parceria que se estabeleceu na segurança pública, quanto do empenho pessoal, individual, de cada policial que hoje se encontra aqui na nossa cidade. E qual o teu sentimento? Está feliz por estar dentro do trabalho certo, mas também se preocupa com esse crescimento do CRI? É, a gente fica um pouco preocupado, porque é o seguinte, essas armas que estão aí, né, na mão de um criminoso, poderia tirar a vida de um cidadão de bem, de um pai de família, e também de um policial. Porque toda a abordagem, ela envolve um risco muito grande. Um risco para o policial que está abordando, um risco para as pessoas que estão passando pela rua, que não estão sabendo o que está acontecendo, não tem nada a ver, e até um risco para o próprio criminoso. Por qualquer atitude que ele fizer, o policial pode interpretar como uma reação à abordagem. Então, isso aí é um risco muito grande. Eu fico preocupado, claro, fico preocupado porque nós estamos vendo quatro armas apreendidas em uma semana. Entendeu? Isso aí, são armas na mão de criminosos. Todas essas armas aí, com certeza, são obtidas por meio ilícitos, não por uma compra legal. Entendeu? Foram armas que foram roubadas, contrabandeadas. Isso aí agora a investigação vai descobrir. Todo esse dinheiro aí, quando eu falo esse dinheiro, isso é um dinheiro sujo. O dinheiro do tráfico, o dinheiro da droga, é dinheiro sujo, porque está ceifando a saúde de muitos jovens. Muito pai de família está preocupado, está passando a noite sem dormir porque o filho está consumindo essas porcarias aí. É o dinheiro da família. Então, toda a sociedade sofre. Então, eu fico triste, mas também fico feliz. Por quê? Porque os nossos policiais estão aqui, eu não falo só golfinho, eu falo também dos orgânicos, que estão um ano todo se sacrificando aqui, estão fazendo o seu trabalho. Isso aí não é para o reconhecimento. Por quê? Porque eles querem ver a comunidade da sua cidade vivendo tranquilamente, sem ser vítima da violência. Não vamos parar. Tu estava falando agora, a delegada também, sobre a coordenação. A coordenação é muito custosa também, porque o trabalho não termina no momento que tu entrega a ocorrência na delegacia. Tem todo um trabalho agora que a delegada está fazendo. Eu mesmo, eu durmo com o telefone na cabeceira da cama. Essa madrugada, eu liguei para a delegada, na hora atendeu. Tipo, será que essa mulher não dorme, né? E eu também não, porque me acordaram, daí precisamos ver com a delegacia, que temos uma ocorrência para atender aqui, para entregar. Não, eu vou ligar para a delegada, e a delegada na hora atendeu, tipo, era três e meia da madrugada. Mas a gente dorme com o telefone do lado da cabeceira da cama. Mas por quê? É uma dedicação que está aí, isso aí é o resultado, entendeu? E nessa questão dessas apreensões e desses celulares que vocês estão vendo aí, vai gerar novas investigações. Isso aqui não parou aqui, isso aí vai ter frutos, muito mais. Inclusive, Peijão, dentro dessa ótica aí que o Veríssimo está colocando, muitos desses aparelhos que a gente apreende junto com os traficantes, inclusive da Operação Mano Jota, a gente já tem autorização judicial para extração de dados, manuseio, muitos já estão sendo analisados e é interessante que se diga que muitas vezes até a gente se impressiona da quantidade de pessoas querendo adquirir entorpecentes e comprando, e a gente vê ali às vezes pessoas que se dizem de bem, população de bem, mas que estão consumindo droga. É importante o recado, para a população que quem conversa também... Exatamente, e quem for identificado tentando comprar droga de algum dos traficantes aos quais a gente está prendendo, vai ser identificado e vai ser chamado da delegacia para prestar esclarecimentos. Então, para mim, é tão criminoso a pessoa que usa, que compra entorpecentes quanto aquela que vende, porque é a que usa que está fomentando o tráfico. Então, essas pessoas que se dizem de bem da cidade, que estão comprando entorpecentes, elas podem ter certeza que elas também vão ser responsabilizadas pelo crime de uso, de posse de entorpecentes. Então, é importante que se esclareça. Depois, vai lá, aplaude a polícia quando prende o traficante, mas aí a gente pega o telefone do traficante e encontra a pessoa comprando o entorpecente. Então, isso é hipocrisia, hipocrisia. Não espere a sociedade que a gente faça a limpeza para que elas lá depois continuem... A lei é para todas. Exatamente. Então, fica dado o recado. O uso de drogas é crime, é mais leve do que o tráfico, mas ele é crime e as pessoas que forem identificadas com certeza também vão ser responsabilizadas. É uma associação ao tráfico e quem compra financia, essas armas financia, o telefone financia, os roubos financia os soldados, financia tudo. E o recado da delegada do Tenente Veríssimo é um só. Qualquer lugar pode ser seguro para traficar, menos TAPS. Bom para TAPS é vir para curtir praia, para curtir qualquer coisa, carnaval, tem tanta coisa bonita aí, mas TAPS não é o local veríssimo. Eu acho que não, acho que as pessoas têm que vir aqui para curtir a praia e os criminosos têm que escolher outro lugar aqui para aproveitar o verão. Essa praia aqui, essa daqui que vocês estão vendo aqui não é a melhor praia para se aproveitar. Agradecer a delegada, agradecer o Tenente Veríssimo e a gente parabenizar pelo trabalho. TAPS e a gente parabenizar pelo trabalho. Legenda Adriana Zanotto